Fala rapaziada, quem fala é o Destroyer, tô aqui com o Pietro, vai estar sendo nosso boneco de testes aí, vocês podem ver ele tá com a QFDF, já tô aqui full potado, vou só complementar aqui com a opção do furor físico, vocês podem ver se eu potar tudo isso aqui mano, vou ter o 9x SPD, não vou potar isso aqui porque eu quero mostrar o HP em si, então, tô pegando 88.000 de anticongelante e 143.000 de TG, mostrando pra vocês o dano e logo após eu falo um pouco sobre a build. Esse daqui vai ser só com o conversor, nada demais, só o dano puro mesmo. Bom, um dano bacana, vou mostrar com o conversor e com o garra, um dano burst bem interessante. Tá vendo aqui, 662 de ataque, tá um ataque bem tranquilo. Bom, mostro agora o dano do potencializar veneno e já já eu mostro o potencializar com o garra. Potencializar fica legal, dá uma suprida na falta da garra, mas pra você chegar, pegar os caras no vacilo na guerra fica mais complicado, né? Você vai se expor, porque vai mostrar, você vai sair da furtividade e aí fica complicado de matar o cara. A não ser que o cara realmente olhe pra você e ligue e fale, beleza, eu lembro assim, mas ok, se o cara quiser testar o seu dano, você testa nele. Aí, manda ele pra cá, fico. Bom, esse aqui vai ser o potencializar com o garra, o maior dano da build que a gente vai conseguir chegar. Ele é o maior burst. Então, tipo, três tapas a gente estaria matando o inimigo. A não ser que o cara realmente fosse insano e sacasse que você tenha o dano do caramba e ele botasse a cada tapa um bolinho. Só que, né, um 9-3 de SPD, se você segurar o botão, mano, não tem. Impotável, velho. Impotável. Até porque nosso querido boneco de teste, Pietro, está full death. Ele está com uns 90 mil de HP. Ah, ele está com 71. 73, né? Beleza. Enfim, é rapidão. A utilidade da build pra você matar classe de suporte é 85k de HP, mano. Aí. Você matar classe de suporte, classe sem cerco, é tranquilo. O que é que acontece nessa build? A gente tem duas proteções do gigante pra potencializar o dano. Está dando essas coisas aqui. Isso aqui, o chuchu da build. Está dando 30 de defesa mágica e 180 de ataque e 40% de dano crítico. A porcentagem de crítico e dano é o melhor nessa build aqui. Combo comodo aqui pra aumentar a porcentagem de dano crítico. Vai estar dando ataque speed por causa da carta de comodo. Isso quer dizer que a gente pode largar a agir, mano. Como vocês estão vendo aqui, estava 193 com 31 de agir. Só botando umas coisinhas e tipo, fuu tranquilo. Vai te dar uma resistência contra as skills. O gol não vai diminuir tanto. Mas... Mas a tempestade vai cair bastante o dano. O skill aqui, mano. Segundo o chuchu da build. Pelo amor de Deus. Esse item aqui é maravilhoso, mano. Ele vai te dar ataque speed também. Aí você descarta a sua agir. Fazendo esse combo aqui. Dano crítico. E ainda o burst crítico dele, né, mano. Que chance de ativar 100% dano crítico. Isso aí, maravilhoso. Bom. Eu tô usando juntamente a capa do Leviatank com o sapo cururu. Pra poder tancar danos de água. Não morrer pra skiff. Não morrer pra... Não morrer pra um pó, sabe. Você vai chegar no sol. Se ele dá um pó, você morre. Enfim. Bom, rapaz. Esse aqui foi um build crítico padrão. É um build que todo mundo meio que já manja. A galera não usa muito essa capa. Mas é uma capa muito boa. Ataque speed. Defesa mágica. Tancar água. Enfim. Essa bota aqui comba muito bem. Você basicamente tem bastante dano. Mas... Jogando de anticongelante. Você fica vulnerável. Se você não tiver runa no seu clã. Pra jogar de TG colada. Você pode morrer pra um god. Tranquilo. Vou mostrar aqui pra vocês agora. A build de defesa mágica. Reaproveitando alguns desses equipes. Eu tenho aqui a Antônio. Que lá vai me dar... Porcentagem de defesa contra humanoide. E 30 de defesa mágica. Sem falar que ela é indestrutível. Pra você voltar no fluxo lá e... E não quebrar sua armadura. Ela vai ser muito boa. Ela está juntamente com o TG selada. Porque... Tem a soft death. E não minha... Defesa mágica de equipamentos. Bom. Originalmente eu usaria duas proteção gigante. Com 23. E botaria 23 no esquilo. Aqui eu não estou com esses itens. Mas então. Vamos continuar. Eu estou usando essa capa. Justamente porque ela vai me dar tanque contra água. Vai me dar defesa mágica. E vou ficar tranquilinho. Pra tomar sopro. Tomar esquilo de água. Tomar esquife. Enfim. Posso ter livre locomoção. Entre a galera. E dar um pique. Num cara fora de posição. Várias coisas. Vou mostrar como ficaria o HP. Mostrar como ficaria o HP. Utilizando. Esse combo aqui. Eu usaria duas proteção gigante. Então eu estou botando um revigorante aqui. Com 23. Só pra mostrar como ficaria o HP. Mais ou menos. O HP aqui. 112 mil. Eu não vou congelar. Por favor. Senhor Pietro. Tente me congelar aí. Se puder. Bom. Ele não está conseguindo nem furar minha defesa mágica. Por quê? Com 100 de defesa mágica de equipamento. Eu vou estar diminuindo o dano mágico em 50%. Então fica show de bola aí. Pra galera de. De damage. Eu não vou tomar petrificação. Eu não vou tomar dano. Eu não vou tomar congelar. E eu tenho 112 mil de HP. O que isso significa? Eu vou poder tomar um go. Um go mais bombado. De um Shura bombado. E não vou cair tão fácil. Vou mostrar o dano pra vocês. Que ainda não. Como eu estou usando aqui pra teste. Não seria o dano máximo da build. Mas seria o suficiente. Pra dar um daninho. Então vamos lá. A build pega um ataque speed boa. 191. Eu não estou botando o hiper açucarado. Eu não vou botar a grande piloto de combate. Porque ela diminui o HP. Vai aumentar bastante o meu dano. Mas ela diminui o HP. E a intenção não é ficar com o HP baixo. A intenção é poder você ter livre HP. Pra poder ter livre movimentação. Então vamos lá. Dano padrão. Só conversou. É um dano mais baixo. Mas é mais tranquilo. Vou dar uma segurada aqui. Como vocês podem ver. É um dano mais potável. Correto. Mas você. Isso a gente está vendo sem o burst do esquilo. Então. Ainda assim é um dano tranquilo. Mostrar pra vocês com o potencializar. Aí o dano já começa a ficar mais cavalo. E mostrar pra vocês a garra. Sem potencializar. Ó. Já fica um dano tranquilo. Bom. Esse aqui vai ser o dano máximo da build. Por enquanto. Querendo ou não. Se a gente botar a produção gigante. O ataque vai aumentar em 100. Então tipo. É realmente mais. Bem mais dano. Então vamos lá. Esse próprio. Esse por enquanto. É o maior dano que a gente vai conseguir aqui. Pera aí. Eita porra. Acho que esse dedo é pá mano. Então como vocês podem ver. Tem um dano burst. Legal. É tranquilo. Você tem 112 KDHP. Você vai conseguir tancar de boa. Não vai ser necessário. Você ter aquele ABzinho do seu lado. Pra lhe ajudar. Você ainda pode pegar um óleo. Pra potencializar seu dano. Você vai ter dano. Essa bota vai suprir bastante. A falta. A falta de dano. Bom rapaziada. Então é isso aí. Cerrar o vídeo por aqui. Esse é o meu primeiro guia. Se você gostou. Ou não gostou. Tamo junto. Se você gostou. Deixa o seu like aí. Vai ajudar bastante. Se você não gostou. Deixa o seu dislike aí mano. Se puder dar aquela criticazinha mano. Fala aí. O que é que dá pra melhorar. Pera aí. Ainda não. Primeira vez aqui. Voltei a jogar pouco tempo. Tô descobrindo aí. Novas formas de como voltar o sicário na guerra. Que tá um pouco sumido né. Muita galera fala que tá ruim a classe. E é melhor botar outra classe. E aí é isso mano. Vamos fortalecer aí velho. Volta aí. Joga de sicário. Mostra pros caras o que a nossa classe faz. Beleza? Valeu rapaziada. É nois. Valeu rapaziada. Valeu rapaziada. Valeu rapaziada. Valeu rapaziada. Obrigado.